O que é que esse gesto tem que chegar no ar agora olha aqui olhadão ele se pitou agora ir agora ir e não fazer isso agora ir e lá ir agora ir ter Cristo mecanismo edição porque eu acho que não fica a dick agora ir e no Instagram ele vai vir ele vai vir e solta uma bronça uma Frédia a vida é um milenadium A minha mãe que ele, a minha, de ouvir a dispensa de ser o perdido a ele. Perdido a ele, não há ninguém que me matou, eu fiz aqui, mas eu não deixo que ele me acertar. Mesmo que eu faço as palavras, estando o trabalho, da minha comunidade, eu não me deixei de tudo. O que eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. O que eu estou aquiminado a começar? O que eu estou aqui? Isto tá ótima? Às a gente duem. Eu estou aqui. Eu estou aqui, a gente tem før. Quero de verla. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu ficando em casa do mundo. Exce o que ele está em fazer a primavera é que ele está a falar. Você tem que... você tem que dar uma coragem que não seja você falar... é. E aí, não... A isa que o erro... é... ele está a mesma coisa que Sandrinha. A essa coisa é um problema de fazer com os seus problemas. Ações e assim... Ops, a insulator tem de 30 minutos. Vocês estão derrindo a humanidade. Então, o que é o que é o que é? Então, o que é isso? Obrigado.